Você quer rentabilizar o seu terreno e não sabe como? Então fica aqui comigo que eu vou te dar uma dica muito boa. Seja bem-vindo ao canal Reambientando do Seu Jeito. Eu sou a Jane, arquiteta especialista em espaços pequenos. Você tem aí um cantinho do seu terreno e você quer ganhar uma renda com ele, construir uma casinha pequena. Não tá havendo muita possibilidade, não sabe como poderia fazer isso. Então eu vou te mostrar um projeto nosso de uma edícula. Você sabe o que é edícula? Eu vou te mostrar tudo direitinho aqui na explicação que eu tenho desse projeto pra você. É aquela construção lá no fundo do terreno, que aproveita um pedacinho do seu terreno. E você consegue ali, quem sabe até ter um imóvel pra alugar, no seu terreno mesmo. Fazendo uma entrada independente, lá pela frente. São possibilidades. Às vezes até quer construir pra um filho morar no fundo. Enfim, tem várias necessidades que podem ser atendidas por esse projeto. E a surpresa que eu tenho pra você é que esse projeto tá na nossa loja de projetos prontos. Que se chama projetosdajane.com.br Vou deixar o link lá na descrição do vídeo. Você dá uma olhada lá. E tem esse e vários outros projetos por um preço super acessível, porque eles são prontos. São projetos que já estão lá, já foram desenvolvidos. Então a gente consegue fazer um preço muito, muito bom pra você. E se você quiser alguma alteração, também se dá jeito nisso. Aí você contata lá, a nossa equipe vai lhe dar uma atenção. Você vai ver como fazer. Então acompanha aqui que eu vou explicar tudo como foi pensada essa edícula. Ela é pequenininha, mas ela tem vários ambientes ali interessantes. A gente tem uma lavanderia separada. A gente tem um pátiozinho pra estender roupa separado. Não fica aquela roupa estendida quando a visita tá entrando na sua casa. A gente tem inclusive uma churrasqueira e um fogão campeiro. Um fogão a lenha dentro dessa edícula. Dá uma olhadinha aí e depois me diz o que você achou. Deixa eu mostrar pra você essa edícula aqui, que a gente tem na nossa loja de projetos prontos. E fica com um custo muito mais barato, porque o projeto já está prontinho pra venda. Então, isso aqui é um aproveitamento. Edícula é um aproveitamento do fundo do terreno. Normalmente é uma construção encostada lá na divisa do fundo. Que aproveita todo ou parcialmente a largura do terreno. Nesse caso, a gente deixou aqui um recuo. Porque uma coisa que eu tenho falado muito nos vídeos. É que a gente não pode abrir janelas a menos de um metro e cinquenta da divisa. Então, nós temos aqui, dessa parede até a divisa do terreno, um metro e cinquenta. Considerando que esse muro pertence à casa. Então, ele está dentro do terreno. Então, lá da divisa até aqui, um metro e meio pra gente poder abrir janela. A mesma coisa tá acontecendo nesse pátio dos fundos aqui. Eu tenho da janela do banheiro lá até a divisa aqui. A gente tem um metro e cinquenta. Então, não se deve abrir janela com menos do que isso. Porque vai contra legislações brasileiras que preservam aí a privacidade do vizinho da gente. Então, vamos dar uma olhadinha nessa edícula. Ela tem aqui um avarandado na frente, que dá pra colocar uma rede, cadeiras pra sentar, enfim. E vamos entrar nela pra ver como é que ela é por dentro. Então, essa edícula por dentro é o seguinte. A gente entra aqui nas portas-janela. Tanto faz por aqui ou por aqui. E a gente tem aqui o ambiente de estar com o sofá virado de frente pra TV. E aqui temos um ambiente de refeições, um ambiente de jantar. Aqui a gente tem uma cozinha com um balcão que divide e o fogão fica aqui nesse balcão com a coifa. Lá a gente tem pia, geladeira. Temos aqui uma churrasqueira e um fogão campeiro, um fogão a lenha. Aqui, vindo pra cá, a gente tem a lavanderia com acesso aqui a um pátio interno pra estender roupas. E aqui a gente tem o banheiro completo e o quarto. Vamos dar um giro por dentro dessa casa pra gente ver como é que tá funcionando. Então, veja que a gente tem bastante iluminação. Porque nós temos, além das portas-janelas por onde a gente entrou aqui, a gente ainda tem janelas nessa lateral aqui que a gente fez um recuo pra poder abrir. Tá ventilando, iluminando a cozinha, inclusive. Então, aqui é a mesa de jantar que tá encostada naquele balcão lá. Que é o balcão que divide os dois e tem um fogão com a coifa em cima ali. No fundo a gente tem a cozinha, aqui o ambiente todo integrado. E ali a gente tem uma churrasqueira com o fogão campeiro ou fogão a lenha. Como é que você chama aí na sua região esse tipo de fogão? Me conta aqui nos comentários. Bem, então, voltando aqui pro nosso projeto, a gente tem aqui a sala, o sofá aqui de frente pra TV. Ali aquelas portas-janelas que tão dando ali pro avarandado. E entrando aqui, a gente vai ter o banheiro completo, que é o banheiro com box e pia e vaso sanitário. Tem a janela para o exterior. E a gente tem aqui uma lavanderia. Essa lavanderia aqui com porta pra rua, uma janela também. E um espaço pra estender roupas separado lá do espaço social. E ao lado do tanque, a gente tem a máquina de lavar roupas e ainda um armário pra armazenamento de produtos de limpeza. Um armário alto também pra colocar vassouras, escada, enfim. E em dias de chuva, ainda dá pra estender roupas aqui dentro com um secador aqui. Essa é a lavanderia. E ali é o pátio. Esse pátio aqui, inclusive a gente já viu ali pelo lado de fora como é que ele é. Essa parte aqui. E o banheiro com a janela voltada direto aqui pra fora. Voltando aqui pra dentro, a gente tem na frente a porta que dá pro quarto. Já vimos o banheiro. E aqui nós vamos chegar no quarto. Um quarto de casal. Então, esse quarto tem o guarda-roupa e ainda tem um espaço pra penteadeira ou até pra home office. É uma construção compacta, mas com bastante conforto. Essa sala é uma sala bem ampla e dá pra gente fazer uma laje ou um forro de gesso aqui em cima. Ou também dá pra gente deixar a estrutura do telhado aparente aqui. Como é um telhado de telha de barro, a gente pode deixar essa estrutura aparente com o lambri e os caibros aparecendo aqui em cima. Fica então um teto inclinado com a madeira aparecendo. Dá um outro aspecto também. Aí vai depender do que cada cliente gosta e o aspecto que eu gostaria de dar ali na sua casa. Agora quero saber sua opinião. O que você achou dessa edícula? Deixa aqui nos comentários. E não esquece de me contar como é que você chama esse fogão aí na terra de vocês. Se é fogão a lenha, se é fogão campeiro. Como é que chama aí? Tá bem? Muito obrigada pela sua companhia ter aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho